E aí A Rádio Lá de Ngovento e Nangis Barua Comendo forra de terça Eu vou te ver com o telefone Tu faz semblante de rien croire Tu faz la folle Tu sais bien que j'avais mal T'as procurado e fermado os olhos E me entende sofrir Sabo para el barubá Lo joyando y pasúa Sabo para el barubá Lo joyando y pasúa Sabo para el barubá Sabo para el barubá T'as du mal a me regarder dans les yeux Tu sais bien ce que t'as fait dans le passé T'as tout cassé J'avais promis de te repasser T'as pas besoin Mais t'as choisi d'être une histoire de soi Mais t'as qu'il te regr confident e d'abandon Mais t'asukovu Le verre du mal a me Mes sentimentos não são brisca O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo Eu estou fazendo Negativo 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 Eu não me castigo Sabo para el barulho No joia vai passar Sabo para el barulho No joia vai passar Sabo para el barulho Sabo para el barulho Sabo para el barulho Sabo para el barulho **